Olá gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal da Liz. Se você não me conhece, me encontrou por aí pelo YouTube. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Se você gostar da proposta, se inscreve aí no canal, deixe seu like, seu comentário, tá? E deixe sugestões de vídeos novos lá no meu WhatsApp, por favor, tá? Se quiser consulta particular comigo também, é só me chamar também no WhatsApp e a gente vai ver. Quem eu vou trazer aqui pra vocês? Becari, Felipe Becari. Vamos atualizar? Tem mais de 10 dias que a gente fez aquele vídeo, né? O último vídeo. Como é que está o Becari no trabalho, nas finanças? Como é que está o Becari no amor, na saúde, no contexto geral? O que o Tarot nos traz sobre Becari, Felipe Becari? Vamos ver, né? Felipe Becari. Vamos ver como está com o trabalho. A gente sabe que ele está atravessando uma fase difícil, muitas denúncias contra ele. Ele fez a inscrição, o pedido para se candidatar a deputado federal, que está sendo avaliado. Tem um monte de acusações aí de processo nas costas dele, mas vamos ver, né? Vamos ver pra que lado vai essa bagaça do trabalho, do profissional, do Becari. Como é que vai? O imperador, cinco de anos. Já abriu aqui uma meleca pra Becari, né? Cinco de anos fala de perdas, fracassos, prejuízos, privações, problemas, né? Como é que está? Então, aqui já nessa primeira linha me fala dele ainda lutando, né? Indo pro combate, a cavaleira de espadas é correndo atrás, lutando, pra concretizar os sonhos dele, né? Aqui fala de alguns sonhos até que já se perderam, mas ele buscando, tá? No profissional dele, lutando, ele tipo, é aquele que, né? Ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Vamos ver. Ele se sente com as mãos atadas, tem muita coisa que ele não pode fazer. É, aqui me fala de... Ele tá com um pouco de dúvidas. Então, assim, gente, o que que eu vejo aqui? Ele ainda na batalha, correndo atrás, tá? Aqui me fala até de pessoas querendo ajudar ele, tá? Eu já tinha até visto isso num jogo particular com alguém que eu fiz esses dias. De, a pessoa me perguntou sobre o Becário e eu falei, olha, ele sabe que a situação dele é difícil, mas ele conta com amigos, ele conta com parcerias, né? Isso aqui fala disso, parcerias, amigos, pessoas, tá? Que o ajudam, que estão tentando ajudar. Então, tipo, fazendo acordos, né? Pra tentar ver se ele consegue essa candidatura aí como deputado. E também correndo atrás aí dos problemas da justiça, tá? Tá enrolado na justiça, tá? Vejo muitas influências aqui complicadas. Então, a situação dele continua meio monocego, tá? Mas uma coisa importante é que, apesar dele se sentir com as mãos atadas, numa dificuldade muito grande pra continuar com os seus sonhos, que é na carreira política. Ele tem ajuda, ele fez alguns acordos, tem pessoas tentando ajudar ele. Então, por enquanto, ele está indo na batalha, ele está com a esperança, a expectativa de conseguir. Então, as energias do momento, apesar de não estarem boas, aqui diz que ele não desistiu, que ele vai continuar lutando. Então, vamos aguardar, porque a gente vê aqui o presente, a energia do momento, né? A gente vai acompanhando. Vamos ver Felipe Beccaro no amor, no relacionamento. Como é que está Felipe Beccaro de relacionamentos, no amor, né? Ele tem um relacionamento com a Carla. Vamos ver. Como é que está Felipe Beccaro no relacionamento, no amor? É, conflitos, né? Eu falo isso, o pessoal fala, ah, você só sabe dizer que Carla diz e o Beccaro estão em conflitos. Bom, aqui me diz o seguinte, que apesar dos conflitos, né? Que já existiram, que podem até existir, ele deseja continuar se esforçando para que o relacionamento dele dê certo, tá? Eu baralei, 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 a carta da turma saiu. Isso, eita. Buscando aí o equilíbrio, assim, a estabilidade do relacionamento. O que que a torre quer dizer aqui? A torre é aquele arcano que subverte a ordem, né? O que que é isso? Tá tudo ruim? Quando a torre cai, cai para melhorar. O que é ruim, se desmorona. Se tá tudo bem, quando a torre aparece, é porque a coisa vai afundar. Então, você tem que analisar. A gente viu aqui que ele vinha passando um conflito, que ele estava se esforçando para que essa torre aconteça. Ou seja, que a coisa mude. O que que tá ruim, fica legal. Gente, tarô, a gente tem que saber ler, tá? O que se estuda, né? Chegar aqui e olhar lá. A torre representa ruína. Pera aí. A torre não representa ruína sempre. A torre é um arcano que fala de desconstrução de uma situação. Qual é a situação que tá em jogo que o tarô tá falando antes? Que ele não estava bem com o Carla. Tinha conflitos. Então, a torre entra dizendo que o esforço dele é para que essa situação ruim se reverta, né? Se desconstrua e fique tudo bem. Como saiu a carta do corte. A G.O. nos fala da felicidade. Então, eu vejo ele se esforçando aí apesar dos conflitos, né? Então, é isso, gente. Gente, vamos acompanhando aí, né? Porque essa história de Carla, de Luiz e Beccario é um furdunfo. Então, vamos ver agora como é que tá no contexto geral. O que mais o tarô quer falar, né? O que mais o tarô tem a falar de Beccario? O que mais, então, eu tenho a falar de Beccario, gente? Vamos lá. Aqui me diz o seguinte, que talvez o conflito entre ele e Carla, alguém fez uma intriga aí entre os dois, tá? Algumas fofocas e intrigas, tá? É claro que a gente também sabe das questões dele no trabalho, né? Que eu pedi um apanhado geral. Mas como saiu o rei de copas, família aqui, então eu conduzo mais pro lado sentimental. Então, muitos problemas entre Carla e ele são coisas que as pessoas falaram, fofocaram, ou seja, os outros trazendo problema pro relacionamento, tá? E também uma preocupação muito grande aqui com as questões de trabalho que estão suspenso, tá? Ele ainda não tem certeza. A verdade, o tarô tá dizendo que a vida dele profissional ainda não está certa de uma vitória, não, tá? A coisa ainda está sendo analisada, até mesmo pela espiritualidade, sabe? O merecer dele, tá bom? Então, eu vejo o Beccario aí tentando se equilibrar, capengando aqui, capengando aí. Tanto no amor, tentando aí manter o relacionamento dele com Carla, como no trabalho, ele lutando, né? Dando a vida pra que ele consiga superar as dificuldades. Gente, eu acho muito difícil ele escapar de tudo, por tudo que eu já vi nas cartas, tá? Vai ter alguma coisa que vai babar o Beccario sim, mas muitas outras ele não vai, vai sair ileso, tá? Até porque vocês sabem que na política existem, né, esses acordos todos aí por trás dos panos, né? Então, a gente não sabe exatamente o que que vai dar pizza e o que que não vai dar pizza. Mas é isso, a gente vai acompanhando. Beijos! Tchau, tchau!